Só desgraça na televisão. Olha, e então? Não te vais arranjar para ir às aulas de dança? Quais aulas de dança? Não me digas que te esqueceste. Já quando te peço para tirar a tempo vais até ao fim depois dizes que te esqueceste. É, é só para o que te convém. Estás a falar das aulas de dança da abertura do bairro do nosso casamento? Não, estou a falar da dança do soral da escola do 6º ano para apresentar aos pais. Ah, pronto. É claro que estou a falar da dança do nosso casamento. Rapaz, eu não acredito que eu vou casar contigo. Eu mudo já de ideias. Calma, amor. Não é preciso ficares assim. Não me digas para ter calma. Tu é que me deixas assim. Pronto, amor. Eu vou já preparar o saco para ir às aulas. Ainda por cima vai o meu amigo, que ele não se importa de mim comigo. Não te preocupes que eu vou. Faço tudo por ti, meu amor. Ei, oh mano, desculpa o atraso. Obrigado por teres vindo. Obrigado por teres vindo. E o Soriana Embinha, uma aula de dança ao ar livre. Paga 180 a esse por uma aula de dança, Alex. Por amor de Deus, ao menos a tua despedida de solteiro, olha, vai ser uma regra de quim e bem umas minhas. Pode ser que aqui ao menos as gajas boas. Oh, o que é esta merda? A festa da mangueira? Eu não tinha culpa. Olha, vocês sabem ao menos a que horas isto começa? É que eu tenho que ir embora, vai dar a gala vigorosa. Tenha calma, querida. A pessoa já vem. Foi só estacionar o veículo. Ai, que bom! Dois alunos novos. Sejam muito bem-vindos. Estão preparados para a aula? Sim. Vocês sabem que vocês vão ganar o rabo e vão sair daqui com a Maria Leal. Vamos tentar dar o nosso melhor, não é? Vamos. Boa! Vamos a isso então? Vamos começar então? Sim, vamos. Bora lá. Prista luta. E quem tem... Prista. Então, meus caros alunos, hoje decidi fazer assim uma aula ao ar livre. Porquê? Estamos aqui no meio da natureza, portanto vai-nos saber melhor, vamos sair aqui com a alma cheia, ok? Então, vou só meter a música, vou fazer a contagem e vocês só me têm de seguir, ok? Vamos a isso? Então, bora meter a música. E começa assim. Cinco, seis, sete e oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Rodão! Ei! Ei! Então, vocês, ó, a minha sala de palmas, vocês estão incríveis, estão-se a esforçar. A vocês, vou ter de vos ajudar, vamos melhorar isto, ok? Então, estica lá os braços. Exato. E agora levanta o queixo e roda a anca. Isso, assim, assim, exatamente, faz o mesmo, tu. Exatamente, então, e bem, é isso mesmo. Bora lá todos juntos, então. Vista, ela a tocar um, vista. Ah, mas vai-te travestar, caralho. Rapaz, mamão, e aqui no queixo. E pensas o quê? Pensas que és o Toy a fazer a dança do ventre, não? Ela quer lá saber de ti, caralho. E ela a mim não me disse nada porque o meu óbvio... Ah, eu acho que ela é tão maluca com os meus movimentos danca. Ah, vai-te travestar. É pá, estou a adorar, vocês estão incríveis. Mas olha, agora vamos nos juntar dois a dois, ok? Para ver como é que fazemos. Vá, um, dois, três. Vocês dois estão super bem, agora vocês dois têm direito, têm direito a ajudar. Ok, ok, olha, tu ficas a ver, ok? Eu vou-te mostrar como é que se faz na laça preta. Vamos lá? Então, faz aqui, mãozinha para baixo, exatamente. E agora vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Três. E agora... Uh! Uh! Muito bem! Obrigado! Olhem, agora é uma pausa de cinco minutos, ok? Podem ir comer. Ouve-me ao cigarrinho, se quiser. Oh, professor, e eu? Não me ensina a mim a dançar? Depois continuamos. Ih! Viste ela a dançar comigo? Ela pôs... Eu tinha a mão aqui na costela. E ela pôs-me aqui quase no rabo dela. E ela a sentir... Eu senti ela a sinifar o meu cheirinho, o meu suor. Ela está maluca. Eu acho que eu perco a cabeça. Não mais para tudo. Porque tu vais casar. Tu sabes que vais casar, não sabes? Queres fazer as neiras, vais a uma puta nacional, dás um beijo na boca. Vais agora andar a pinar professoras de dança. Ah, mas ela não ganha nada com ti, cara. E aliás, ela só estava a ensinar. Ela só não ensinou a mim porque, cara, sabe que eu sou bom, não é? Ah, eu acho que ela queria. Ela dá o seu tanto comigo e agarrou-me com força. Queres uma garrafa d'água? Ora, eu aceito. Obrigado. Ela prestou-lhe uma garrafa d'água para mim? Não, partilhem os dois. Podem partilhar-te. Eu partilho contigo. Obrigado, senhora professora. Não, não é isso. Muito simpática. E olha, bicho, está lá a dar uma água do pingo doce. Ai, que boa. Ainda por cima é de mar. Ela está mesmo maluca. Isto é mesmo a dizer que ela está toda molhada. Olha, eu acho que não vou contigo embora. Não é? Não. Vou ver se ela vem comigo para o balneário para ver se ela me empresta o shampoo dela do L'Oréal Paris Passe-Cas-Le-Vou-Giard. Meninos, bom trabalho. Hoje a aula vai ter de acabar mais cedo porque eu tenho de sair. No entanto, na próxima aula compensamos, ok? Vês, ela até quer acabar a aula mais cedo, que é para dar tempo para os preliminares. Mas isto é assim. Acaba a aula mais cedo. Não está a pagar tanto dinheiro e ela acaba a aula assim. Vá, meninos, tenham calma. Eu não importo que a aula dormire mais cedo também. Eu também não. Eu até vou à boleira professora. Não me importo. Assim até temos mais tempo para aproveitar. Olha, para ir embora, vamos embora, que assim ao menos chega tempo para ver a livrar. Eu fico muito feliz que a professora queira tanto como eu. E eu também nunca tinha tido assim tanta química logo assim em tão pouco tempo. Você está a falar do quê? Olha, fazemos assim. Eu vou indo para o balneário e você já vai lá ter comigo, está bem? Traga aquele shampoo que você usa do L'Oréal Paris, passa o que eu já levo o guiã. Está bem? Estou no mês embora. Tu és casaca, cara. E todas estas metrinhas de aventuras. Parece que eu quando era novo andava a melhor o pão na sanita e comia. Tudo acaba de se descobrir nesta vida, pá. Opa, não é lá. Como está tudo controlado? Vá, até logo. Ela só não me convidou a mim porque sabe que eu sou um gajo sério. Não é logo assim, não é logo fácil. Senão ela via o que era bom, não é mesmo? Então, professora, vai demorar muito? Já estou a ficar com a pele dos tomates e a vogada a soltar aqui debaixo de água. Não é professora, querido. Sou eu. Vai demorar muito que eu possa me juntar assim. Você não viu a professora, não? Não, querido. Ela já foi embora. Oh, que quereira. Será que ela pensa que há a minha? Oh, pá, eu também entendo-lhe. Ela se calhar está tímida e não tinha a depilação feita. Eu também estou aqui com um bocado de chumaço. É se calhar melhor ficar para amanhã. Mas vá, posso entrar, querido. É que com este ferido não apanho-me ao tite. Oh, pá, posso ir para casa que tem shampoo? Ou o Orial Paris parece que eu já não vou bem? Não tenho esse, mas tenho HS. E HS previne a caspa. É bom. E se é o Ronaldo? Não, o Ronaldo é rinique. Mas isto é que também é ron. Vou para o Ron, vamos lá. O que é que é que a senhora tem a ser, então? Anda, passa-me nas costas, só se a bolha. Ai, que frio, ai, que frio, ai, que chove, que chove, que chove. O que é que está aqui a minha palavra de Deus? Oh, mulher, abre a porta que está frio. Ia chover e dá para aí uma pedomonia. Está frio, está o problema teu. Sai da Mandeira daqui, não te quero ver mais à minha frente. Venha nisso, vai-te embora. Mas o que é que eu fiz? Não interessa, vai, tem com a tua professora dança, vai. Queres todas, quem tu quer, tu queres. Pois eu não quero todas, ela não quis nada comigo. Eu estou bem e vai com o menino. Ai, sei que eu nem fiz nada, ela é que se atirou a mim. Ela só se queria voçar a mim, mulher. Arma a porta, pá, que eu vou apanhar uma pneumonia. Pudeste aqui um quisto, ao menos. Está muito levezinho. Ó amor, eu acho que não devias ter dito nada. Então, entre marido e mulher não se mete a colher. Ah, mas tu querias andar a ser corno, sem saber. Ainda por cima namoras comigo, gostavas que te fizessem isso. As pessoas julgam e dizem as coisas sem saber, não é? Olha, a mim também me confundem sempre para dizer que eu sou gay. Não sei onde é que eles tiraram isso da cabeça. Olha, eu vou precisar que me arranjas dinheiro para ir à manicure, está bem? E aí 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 E aí